Fala rapaziada Cara, calma Rapaziada, se vocês curtiram o vídeo aí Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar, tá? Pô, rapaziada, só agradece Muito bom Vou desbarcar pra vocês Lá vai fumar Gatinho aí, mano Nenê, eu vou jogar com você aí, tá? Espera aí o meu TP Bora junto, bora junto Ai, você me quebra aí, né? Os dois escaralados Eu tava comendo com o doutor, ele não tava lá de novo Isso, que deselegante Lá vai fumar Aqui, toma Tem banheiro, tem banheiro Tem banheiro, tem banheiro Tem banheiro Pega ali Pega ali Pode ficar sem pra lá Pode ficar sem pra lá Costas, atrás do bom e ao lado de baixo Atravessando Eu não sei o que é Você já se divertiram, minha vez Adeus É sério É sério Nada bom Tome essa aí Tomei oito Tem dois CT Gostei Tô gostando CT CT Ainda eu tive mal Menos do itens Tá valendo Vamos pegar aí Aqui Tomei de volta Tô pão de vida Peguei os dois Faz igual Pira cais 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 Spike no chão P Voltei Parece que eu nem fui Recarregando Pira cais Pira cais Tô levo Tô levo Pira cais Pira cais Pira cais Pira cais Pira cais Lá vai fumaça Até mais Eu tenho certeza que vai vir em MF aqui Tomou ult É era Me deu 4 tira no peito Vai na porta da raiz Vou olhar ladinho Tá Vou plantar aí Chate Parece Tomou banho Nossa Dois Carregando Seu outro Bob Seu outro Bob Debaixo Batei Mais pipoca Eu vou passar a loucura Eu vou passar a loucura Esquerda Esquerda Ele tacou Batei Debaixo 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 Trouxe Tê Parece que eu nem fui Estou 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 acho que o que? não dá pra dizer aqui lá vai, fumaça aqui, toma já do mal com 40 tá no jogador vivo não está pronto Ah, valeu. Atirando. O cara me deu 2 H esvarados e não tinha tão feito. Ele deu o H esvarado também. Pode ser abaixo. Teleport falso. Cadê ainda? Não foi importado. Tp banheiro. 120, 120, 120. A de porca. Vocês já se divertiram. Minha vez. Tem pipoca. Gastão mínimo. Caralho pipoca. Caralho pipoca. Passando. 30 do Gecko. Dois presos. Vai ter a B pra aproveitar a sua prisão. Sem inspirar. O Kan e o EA pra foder o cara da outra coisa. Mano, tava os dois meios. Olha lá a gente em frente. Portal fechado. Último jogador. Olha onde o asilado tava. Vai até hoje. Atravessa a rua se olhar pros dois lados. Que porra. Se você entra portal ai. Parece que tem arma banheiro. Tem vandal banheiro. Tem portal. Tem respost. E dois loucos. Clica aqui. Clica que eu mato ele. Nenê. Não faz aquela smoke avançada não. Na verdade Nenê. Faz ela avançada. Se liga. Faz ela avançada. E vamos avançar ali. Ó. O copo ela. Você abre pra esquerda e abre pra direita Nenê. Se liga. Que cara foda. Que cara foda jogando bounces. Que cara foda jogando foda. Ené viadão. Ai o cara me deixou. Me foda-se vem. Quer mais. Então toma. Sai. Pega! 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 Vai direto ganhou. Pipoca! 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 Não é possível. Se você quiser fazer uma massa, viado. Eu faço uma Uniwag gorda aqui, aí você sobe direto pra cá, tá ligado? Você dá uma voltinha e sobe nela. Aí você fica aqui dentro. Querem brincar? Vamos brincar! Caralho, que playzinho! Ah! Mano! Teleporte falso. Abriu aqui e me matou. Pega! Doisусов. Já são três. Ult. Prontinho. Pega! Tem fio lá, tem fio lá. Volte! Parece que eu nem fui! Puta, fila. 200! 200! DOES IT!